Música No domingo 22 de julho, o navio Escola Brasil deixou a base naval no Rio de Janeiro para realizar a sua 32ª viagem de instrução de guardas marinha. Durante cinco meses, os guardas marinha colocam em prática os ensinamentos teóricos obtidos na escola naval. A viagem também proporciona o aprimoramento da formação cultural dos futuros oficiais da marinha e permite que os participantes representem o país e a força nos portos visitados, estreitando laços de amizade com as nações amigas. Esta é a primeira vez que mulheres formadas na escola naval participam da viagem. A guarda marinha Narayane é uma das 12 embarcadas. Ela é a aluna número 1 da turma. Sempre com muita dedicação aos estudos, Narayane fala do orgulho de estar na primeira turma de mulheres a se formar na escola naval. Para a gente é quase inacreditável saber que a primeira turma sou eu e as minhas amigas, as meninas que moraram comigo e tudo. Nós somos bem próximas, então a gente sente bastante orgulho uma das outras e do grupo todo. Para os pais, o orgulho e a felicidade não têm tamanho. Eu falo para todo mundo, eu mostro fotos, eu incentivo, trabalho em escola, né? Então é um incentivo à garotada para seguir esse caminho, porque é um caminho muito bonito e as conquistas fazem com que a gente se fortaleça cada vez mais e é muito bom. E eu fico feliz por ela. Mesmo saudoso, fico na expectativa e aguardando o retorno. O Pedro também está na viagem de instrução de guardas marinha. A família conta que ele sempre foi muito dedicado aos estudos. E por não ter nenhum militar na família, a surpresa pela escolha da carreira e a disciplina surpreendeu os pais, que estão muito satisfeitos ao ver a conquista do filho. É um sonho realizado, então é assim, é uma mistura de sentimentos. É felicidade de ver o meu filho realizando o sonho dele, embarcando na felicidade dele, porque a felicidade dele, a Marinha do Brasil, é a felicidade dele. Tudo é um grande enriquecimento, é um enriquecimento cultural, é um enriquecimento profissional. Acho que é um amadurecimento muito grande também, por esse período longe de casa, longe da família, também acaba se tornando um amadurecimento muito grande para a gente. A Narayane e o Pedro integram um grupo de 208 guardas marinha que embarcaram no navio Escola Brasil. Depois de passarem por 15 portos de nove países, o retorno ao país está previsto para dezembro. E na hora do tão aguardado embarque, a alegria e a emoção tomaram conta dos familiares que foram até a base naval do Rio de Janeiro se despedirem dos futuros oficiais da Marinha do Brasil. É uma conquista dela que trouxe felicidade para a família inteira. Eu já fico imaginando ele apontando lá na Baía de Guanabara, voltando, apitando e meu coração explodindo aqui. E para quem tem vontade de seguir a carreira militar, a Narayane deixa um recado. Acho que é só acreditar e ter fé, estudar bastante, porque tanto antes quanto lá dentro a gente precisa bastante do estudo. Então, acho que o estudo nos leva onde a gente quer.